Hum, e aí, tá por dentro da maior treta dos últimos tempos da TV brasileira? Chorei quando o véio do rio morreu, eu fiquei revoltado, eu falei que Deus é esse que leva o véio do rio e deixa o véio da van. Essa foi uma das piadas do humorista Paulo Vieira nos melhores do ano da TV Globo num domingão com o Hulk. Depois de muita treta, ele usou as redes sociais pra agradecer o público que esteve do lado dele, mas teve uma história que ele não gostou. Segundo uma das postagens, esse cara é uma verdadeira latrina e que será dada descarga quando eu puder colocar os olhos nele em Florianópolis. Pois é, Paulo Vieira foi às redes sociais pedir que o pessoal denunciasse o perfil, mas as ameaças continuaram. Cala a boca, tô te ameaçando de verdade, sua integridade física vai cair. Pois é, até agora o perfil não foi identificado, mas Paulo pediu a que os fãs continuassem denunciando esse perfil nas redes sociais. Mas levantou uma polêmica. Pode tudo, o humorista pode fazer piada com o que achar engraçado, sim ou não. Paulo Vieira, ultrapassou o limite ou você acha que tá tudo certo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Bloco social, um beijão, tchau, tchau.